E aí pessoal, sou o Junior, instrutor de duplo aqui da Queda Livre, e hoje a gente vai fazer um saltão com o Guilherme. E aí Guilherme, beleza? Beleza. Tá todo equipado aí, velho? Equipado. Conta pra gente, o que você tá indo fazer? Saltar de paraquedas. Vai se jogar de um avião, mano? Ah, com certeza. Primeira vez? Primeira vez. Coisa de maluco, fala aí. Foi sua ideia? Hã? Foi sua ideia? Minha ideia, tive alguns amigos que saltaram, tive vontade e sempre tive vontade. Isso aí, aproveitar o dia mesmo, né? Céu azul, que é da Libre, é nóis. Bom salto, irmão. Obrigado, valeu. É isso aí, garoto. Tá treinado, já sabe o que você tem que fazer. Quando eu bater aqui no teu ombro, ó, até abrir os braços. Pode abrir os braços, dá um tchau aqui pra gente. Vamos que vamos, velho. Bom salto, irmão. Valeu. Dá um alô aqui pra gente. Vai se jogar de um avião mesmo, ó. Bem-vindo. Valeu. Tá treinado. Não vou Oneisen. Não, pode um boa e vai de novo. Primeira vez. Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.